Oi, meus amores! Bem-vindos de volta! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou ensinar a fazer uma sobremesa muito, mas muito gostosa. Fácil de fazer. Eu vou beber minha água, gente, porque sabe que você tá com a gargantinha um pouquinho mais seca? Hum! E vocês, já beberam água hoje? A gente tem que se hidratar, tem que beber bastante água, viu? Ainda mais agora, assim, que tá friozinho, a gente acaba ficando um pouco mais gripado, mais fácil. Ou seja, vocês têm que beber bastante água, tá bom? É um recadinho da Tata hoje pra vocês. Agora, o que eu quero fazer, gente? A perguntinha do Te Conhecendo Melhor. Qual música do momento, assim, que você tá mais escutando na vida? Eu, eu sou bem sincera pra vocês, ultimamente eu não estou ouvindo muita música. E você, mozão? Eu, 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 eu escuto Barões da Pisadinha. Ele gosta! Isso aí tá muito, tá muito em alta, né? Quem aí também escuta Barões da Pisadinha? Comenta aí embaixo, tá bom? Então, sem mais delonga, né, minha gente? Bora cozinhar! Primeira coisa a se fazer, gente, aqui na panelinha com o fogo ainda desligado, eu vou acrescentar 5 colheres de sopa de água fria. E um envelope de gelatina incolor, sem sabor. Misturou. Agora, você vai deixar aqui hidratando mais ou menos aí por uns 3 minutinhos. Lembrando que o fogo está desligado. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar o fogo. Deixar em fogo baixo. Você vai ficar mexendo assim, até a gelatina, ela dissolver por completo, tá bom? Toma cuidado pra não deixar ferver. Ó, tá vendo? Só o tempo dela desmanchar assim, ó. Vou desligar e agora vamos pro liquidificador. Agora, pessoal, no liquidificador, você vai adicionar duas caixinhas de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Duas xícaras de chá de leite em pó. Se quiser, gente, pode substituir por achocolatado ou chocolate em pó. O achocolatado, ele vai deixar um pouco mais adocicado. Lembrando que já tem o leite condensado. Então, o ideal seria você colocar o chocolate em pó, tá bom? No lugar do leite em pó. Já vou acrescentar também a nossa gelatina incolor dissolvida. Vamos tampar e colocar pra bater por dois minutinhos. Bora lá? Vou dar uma paradinha aqui, porque sempre acaba grudando aqui, ó. Você solta. Agora, pessoal, o que vocês vão fazer na travessa, bonitinha assim, não precisa fazer isso, tá? Se caso você tiver na sua casa, aí você faz. Eu passei creme de avelã, mas pode ser doce de leite, o que vocês quiserem. Aí eu vou passar pra cá. Ó, fica bem cremoso. E agora, eu vou levar lá na geladeira, por no mínimo aí, gente, de duas a três horinhas, porque tem que ficar bem firminho, tá bom? Então, bora lá! Minha gente, eu vou ficando por aqui. Pegam pra fazer essa sobremesa. E não esqueça, se você tirar aquela fotinho bonitinha com você aparecendo, marca a gente nas redes sociais com a hashtag Tatá Pereira, que eu vou amar conferir. Não esqueçam também de deixar um comentário aí embaixo, nem se for um coraçãozinho, gente, que eu vou amar, tá bom? Mega beijo, amo vocês e até a próxima. Eu vou ficando aqui, gente, com essa gostosura, que vocês não têm noção como tá gostoso. Hum! 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 Hum!